Você já se perguntou como seria um jogo de terror? Só que se ele fosse feito no interiorzão do Brasil? Essa é a proposta do jogo de terror brasileiro chamado Cereal Killer Meu Deus, olha pro cenário desse jogo Ele se passa aqui no interior de Minas Gerais? E pra isso, rapaziada? A casinha mó bonitinha da roça, fi? Nó, tem até o clássico fogão a lenha Com as bitelas de uma linguiça defumando em cima do fogo Comida de fogão a lenha é a mais gostosa que tem Não dá pra gente ter uma casa brasileira Sem ter a clássica parede de tijolos que tá implorando por um reboco Se a gente ver aqui atrás, tem a minha humilde salinha de estar Com a televisão tão quadrada que parece que veio direto do Minecraft Eu sinto farta dele Já faz dois dias desde que ele desapareceu Quem desapareceu? Será que é o cachorro do roceiro? Na parede bem atrás do sofá A gente tem essa bitela de espingarda, fi? Ou seja, se algum encapetado vier de gracinha Puslar a minha roça O pipoco vai cantar, hein? Aô, lasqueira! Trembão é coisa boa, viu, senhor? Olha que rocinha mais gostosa, bicho Tem um galinheiro Tem umas plantação Tem o cagódromo a céu aberto Tem o famoso carro velho enferrujado Meu avô conseguiu em 1970 como pagamento de uma dívida Porque ele era um agiota Tem essas maravilhosas colinas verdes e brilhantes Que parecem muito wallpaper do Windows XP Nossa, temos uma galinha morta e ensanguentada Não, é sério A gente tem uma galinha morta e ensanguentada Quem foi o lazarento que fez isso? Bom, nosso primeiro objetivo no jogo É dar milho pras galinhas É... Eu acho que essa galinha não vai precisar de milho não, né? Pelo menos a gente já tem frango assado Pra janta de mais tarde Simbora então abrir a portinhola do galinheiro Simbora abrir Oxi Dá pra entrar no galinheiro não? Como é que eu vou alimentar minhas bichinhas? Será que eu tenho que ir buscar o milho antes? Olha, tem uma chapa gigantesca no meio da terra Atrás da casa, filho Será que isso aqui leva pra um porão? Tá, vamos focar em pegar o milho primeiro Ó, tem a estradinha de terra aqui Ele atrás parece ter uma casinha que parece ser um armazém Vamos entrar aqui dentro Será que aqui em algum canto eu arrumo um saco de milho? Ah, tá aqui, ó Tem uma saca de milho Mas eu preciso de uma concha pra pegar o milho antes, né, amigão? Uma concha? Onde é que eu vou arrumar isso? Nossa, estamos no interior de Minas Gerais, meu parceiro Aqui não tem mar pra ter concha, não Mas tem um carrinho de mão quebrado, serve? Ah, que beleza Onde é que eu vou encontrar essa carniça de concha agora? Talvez que não esteja no meio dessa plantação gigantesca aqui Ah, que da hora, galera Olha aqui em cima Tem a clássica caixa d'água brasileira Vitor Caixão Caixas d'água em geral O nome do cara é Vitor Caixão Crego Olha ali, rapaziada O meu vizinho aqui é a aranha na terra, fi Amigão Tô achando que sua enxada não tá funcionando muito não, viu? Essa terra parece que é feita de adamante Meu Deus, que esteta é essa desse homem? Se eu quiser, eu ainda posso tirar um minuto pra prosear com meu vizinho Ah, ô, meu tio Você tá bom, senhor? Ô, rapaz, eu tô bom demais Plantação bonita essa sua, hein? Você fez o quê? Jogou cachaça? He, 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 he O morro da roça Capaz, senhor? He, he A minha cachaça eu só jogo na barriga mesmo Comprei foi um fertilizante novo De uma tarde blue world Tá sendo bom demais, senhor É sério isso, vizinho? Uai, meu filho tá vindo aqui semana que vem? Eu vou pedir pra ele trazer uma pra mim também? Tá certo, homem, faz isso mesmo Agora eu vou terminar de capinar isso aqui Porque o chão parece de ferro Oxe, tá roubando minha piada? Uai, beleza então, senhor Amanhã eu passei pra gente tomar uma Bom, se todo esse contexto de roça interiorana Até agora não te convenceu Que esse jogo é brasileiro Então fica sabendo que a empresa que criou esse jogo Se chama Caramel Games Sim, inspirada no nosso clássico vira-lata caramelo Ah, a concha tava no galinheiro esse tempo todo, galera Beleza, pegamos a concha Agora é só a gente ir até o... Saco de milho E agora é só jogar um bocado de milho pra galinhada Oi, oi, oi As galinhas veem seca querendo comer meu milho, fi Vamos continuar com o jogo, vai? Agora eu preciso ligar o sistema de irrigação Provavelmente é pra essa plantação aqui, né? Quando eu comecei a perambular por ela Eu percebi que aqui no meio Tem esses ferrinhos no chão Provavelmente são pra irrigar essa plantação Mas onde que eu vou fazer isso? Será que é na caixa d'água lá em cima? Bem aqui do lado da caixa d'água Tem essa máquina aqui, tá vendo? Ah, a gente pode usar pra ligar Eu acho que essa geringonça estragou, hein? Bom, eu acho que deu pra perceber isso Quando essa máquina começou a soltar uma fumaça preta De incêndio florestal Ô porcaria véia, viu, senhor? A minha bomba acabou de pifar de novo Eu vou ter que ir até o centro da cidade Pra comprar outra agora Sério mesmo? A minha bomba tinha que estragar justo agora Ó, senhor Luiz Vai dar pra parar com essa barulheira do caramba? Tá desde as 5 da manhã Com essa bateção de inchada dos infernos? E até agora não cavou um buraquinho mequetrefe sequer? Vamos pegar agora então a bomba que acabou de estragar Aí agora eu tenho que pegar a chave do meu carro Pra levar a bomba estragada até o centro da cidade Mas onde é que será que tá a chave do meu carro, hein? Olha que telefone véio, bicho Será que tá aqui no meu quarto? Nem sei se isso aqui é o meu quarto Bom, chave aqui dentro eu não encontrei não Mas eu encontrei um mamute de facão Ah, tá aqui na sala A chave aqui, ó Vamos pegar ela Certeza que essa lataria véia vai estragar Antes de andar 300 metros Vambora então, né? Chegamos na cidade do interior, rapaziada Boa tarde, Narega Eu vim buscar uma peça Eu posso deixar a minha máquina aqui pra conferir o olho? Ó, pode sim Eu acredito que quando você voltar já vai tá tudo pronto Narega O apelido do mecânico é Narega O melhor de tudo é que o nome dele nas conversas aparece como Big Nose Olha pro motor do meu carro Aparecendo uma foto de um aterro sanitário Olha aí, rapaziada A clássica cidade do interior Com a pracinha principal bem no meio da cidade Com o abobado que provavelmente tá bêbado às 7 da manhã Ah não, tem uma mulher fotografando ele Enquanto ele faz um monte de pose igual um idiota Provavelmente é um vídeo tapado pro TikTok E aí, cara? Tá gostando das minhas poses? É... não Nós estamos aqui para investigar os casos de animais mortos Vai dar um vídeo excelente Animal morto? Ô, rapaz Tem uma galinha morta e ensanguentada lá na minha roça Você não quer ir lá ver, não? Não, eu acho que ele prefere ficar fazendo umas poses muito esquisitas Por acaso você sabe algo sobre o que está matando os animais nessa região? Olha, eu não sei não Mas tem uma galinha minha que morreu E eu ainda não sei o que pode ter sido Nós estamos procurando mais informações sobre essa coisa Só quero ver a cara do Dombas quando encontrarmos a criatura Vai ser engraçado É, vai ser engraçadão Aqui na praça nós também tem o famoso tiozinho da venda Com sua belíssima careca Olá, Milton Vai um salgadinho aí? Olha, hoje não vai dar não Eu só vim me dar um oi mesmo, senhor Ouvi dizer que OVNIs estão matando animais na sua região É verdade mesmo? Rapaz, eu não sei o que pode ser, não Mas eu já deixei meu facão perto da cama Caso isso tente me atacar de noite Credo Me arrepiei todo só de pensar Sério mesmo? Entrou OVNI na história agora? Isso é suco de Brasil mesmo, viu? Olha as lojinhas da cidade, rapaziada Dima FC Games Pizzaria Dois Irmãos Agora eu tenho que ir na loja do senhor Yamamoto Senhor Yamamoto? Será que ele quer consertar minha bomba? Por que que essa mulher anda como se ela tivesse cagado nas calças? Aô, cumpade Você quer o senhor Yamamoto? Boa tarde, Milton Boa tarde, homem A bomba lá da roça pifou de novo Vou precisar de uma bomba nova, homem Ok Posso dar essa por conta da casa? Já trocou duas vezes só esse mês? Então o senhor está me vendendo bomba falsificada do Paraguai? Olha, eu sei que a safra não está boa esse ano Já estão chamando você e o Luiz de assassinos de cereais Porque não importa o que plantam Sempre morre Tá zonando a falência, ô careca desgracento Rapaz, por falar nisso O Ui está com a plantação bem bonita Dizendo que foi por conta de um tal de um novo fertilizante Eu vou comprar um desses também Olha, Milton, tome cuidado Às vezes algo pode parecer bom Mas no final pode ser assustador Tô ligado, senhor Yamamoto Tô ligado Carequinho gente boa, viu? Me arrumou uma bomba por conta da casa, fi O interior do Brasil às vezes é muito esquisito Aê, Big Nose Como é que tá o repado do meu carro? De acordo com o Nareba aqui Parece que ele tá tudo certinho Então a gente já pode voltar pra nossa roça Quem que são esses lazarem da minha propriedade? Cadê a minha espingada? Ô, mas alguém vai levar chumbo grosso, viu? Olá, senhor Milton Viemos fazer a limpeza da fossa Ah, claro Sem problema Pode iniciar o trabalho já Até porque ela tá lotada A propósito Esse é o nosso mais novo funcionário Ele que irá fazer a limpeza da fossa do senhor De agora em diante Muito prazer, senhor Milton Eu já vou iniciar a limpeza Eu não pude deixar de notar que sua plantação Está sofrendo esses dias Olha Eu deixei perto da sua porta algumas amostras grátis Nossos novos fertilizantes Blue World Basta olhar para a plantação do seu vizinho E verá como funciona O resultado desse fertilizante chega a ser assustador Muito obrigado, dona Evren Realmente tá muito difícil esses dias Se precisar de alguma coisa Eu vou estar no celeiro Eu não sei vocês Mas eu não fui com a cara dessa mulher Mas ela deixou aqui na minha porta Uma caixa com esse tal fertilizante Sei não, viu? Olha, não se preocupe O nosso fertilizante é muito bom Você não irá se arrepender Não é só eu que acho que essa mulher Tem uma cara muito macabra, não? Mas bom Olhando para a plantação do seu Luiz Realmente ela tá bem mais bonita Que esse matagal mirrado da minha fazenda Capaz de ter até umas cobras No meio dessas braquiara aqui, viu? Limpador de fossa O cara tá basicamente aspirando Três toneladas de fezes Na moral Esse é um dos piores trabalhos do mundo, viu? Mas vamos pegar então a caixa do nosso novo fertilizante Mas antes da gente usar ele Vamos voltar aqui na caixa d'água Colocar a nossa bomba de irrigação Que se tudo é certo Não vai estragar agora E vamos ligar Para começar a irrigar a minha plantação Já com o novo fertilizante É sério que... Esse é o novo fertilizante? Esse é o novo fertilizante Que a mulher me deu Pelo amor de Deus, gente Isso aqui é sangue puro Olha, mano Tá irrigando uma cachoeira de sangue No meio da minha plantação Que bagulho macabro é esse? Olha pra isso, bicho Minha senhora Você criou esse fertilizante lá no inferno, não foi? Parece que agora Eu tenho que vir aqui no celeiro E o que vai rolar? Agora Eu acho que na roça o tempo passa mais rápido, hein? Ô, diacho Eu não vi o tempo passar, sou Ó, vou dar uma passadinha no banheiro Depois vou direto pra cama Sério mesmo? Eu vou ter que voltar pra casa no meio desse breu? Agora sim Essa plantação tá cheia de cobra Com certeza As bichinhas devem tudo ter saído agora à noite Pra poder dar umas bicadas na minha canela Ô, rapaziada É impressão minha Ou dá pra ver alguma coisa esquisita Com uma luz vermelha No meio da plantação Mas quando eu tento me aproximar O capial do caramba fala Eu tô sem tempo pra isso Eu preciso ir no banheiro primeiro Mas que lazarento, viu? Após comer uns 5 toneladas de feijoada E agora tá com uma caganeira sinistra Ah não, ah não, ah não, ah não Mataram mais uma galinha! Pô, mas se eu pegar Quem é que tá fazendo galinhada com meus bichinhos? O pipô que vai torar! A vida de roceiro não é fácil não, viu? Mas se bora entrar no banheiro Como vocês viram O próprio coitado tá precisando da cagadola Então vamos andar aquele glorioso barrão Que que é isso? Rapaziada Eu não lembro de ter uma criação de vaca na minha roça Que diacho foi isso que acabou de passar na minha frente? Mas o que diacho foi isso? Deve ser o animal que tá matando as minhas galinhas Aposto que eu chupo a cabra Agora eu preciso investigar a fazenda Sério mesmo que eu vou ter que fazer isso? Vou dar só pra ir pra minha cama quentinha Me agasalhar na coberta E investigar quando tiver um sol gigantesco No meio do céu Eu já até sei pra onde é que eu tenho que ir Com certeza é pra aquela luz vermelha esquisita Que tava no meio da plantação Meu Deus do céu O que que é isso? É um pé de alface gigante Mano Tem uma mão gigante no meio do pé de taioba Só agora que eu percebi que é um corpo inteiro Olha a cabeçona do esquisitão Velho do céu Que bagulho bizarro é esse? É como se essa plantação fosse um embrião Pra esse alienígena esquisitaço Procure algo pra se defender Pô Já sei exatamente o que que eu vou utilizar Vou pegar logo a minha brucutu de espingarda Se eu não me engano Tá bem aqui na sala Aê Olha a belezura aqui Deixa pra lá A porcaria tá sem munição Sério mesmo? Como é que eu vou me defender então? Você acha que eu vou bater no alienígena de 2 metros de altura? Tá dentro de uma plantação de couve com um monte de linguiça? Pô Será que aqui dentro não tem uns cartuchos não? Vou transformar aquele alienígena em peneira fi Ah tem o meu facão também Que que foi isso bicho? Quem fez esse barulho? Quem tá aí? É você chupa cabra Arrebentaram meu galinheiro E tombaram meu carro? Que que é isso? Chupa cabra tá na minha fazenda E eu que não vou conseguir enfrentar esse bichão esquisito com um facão É melhor evitar ele e tentar fugir Eu preciso avisar o Luizinho sobre isso antes Olha lá ó Bicho tá ali ó Que que é isso? É um escorpião? Olha que bagulho esquisito Tá vindo na minha direção Dá pra eu meter o facão nele? Lá vai lá vai lá vai Toma Toma Nossa Sai fora Sai fora que não dá não Esse facão perto desse bicho esquisito É uma faquinha de passar manteiga Olha que bagulho estranho Parece um escorpião Mas também parece um alienígena Vou sair de perto Você tá doido Olha o que que o Lazarento fez com o meu carro Você vai ver se já já eu não te passo uma facada nesse bucho Você vai pagar o conserto no Big Nose hein Pô será que não tem como eu passar uma lambida nesse escorpião do Tinhoso mesmo não? Vem cá parceirinho Toma Ah não deu certo Toma Mas já morreu? Aquela alienígena é mais fracote hein O problema agora é como de achos eu vou sair dessa fazenda O lote tá todo cercado Pô mas será que não dá pra pular essa cerca não? Eu sei que é de arame farpado Mas pô no desespero Você acabar arrumando um rombo nessa calça jeans é o menor dos problemas Ah vamos subir a fazenda então E ver se alguma coisa Que que é aquilo ali velho? Cês viram o esquisitão rastejando pra dentro da plantação? Ô minha nossa senhora Ô minha nossa senhora Como é que eu vou arrumar tanto problema na minha fazendinha? Ó eu entrei aqui no meu depósito Será que aqui dentro tem alguma coisa que presta? Dá pra gente pegar esse alicate de corte Ele provavelmente vai servir pra eu quebrar alguma corrente Vamos subir no segundo andar do celeiro Pra ver se tem alguma coisa importante Ah tem uma máquina Que a gente consegue controlar Esse vintage que cês tão vendo aqui Eu tô desconfiado Que a gente vai ter que trazer Aquele bicho esquisitão que a gente viu no meio da plantação Na mira dessa parada pra Pô Ah olha só quem veio fazer uma visitinha Ô escorpião do satanás Já foi pra vala também Sai 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 Não não entra no celeiro não Desgracento Toma Sai pra lá Sai pra lá Olha virou uma centopeia Cadê o esquisitão hein Cadê o esquisitão Tô vendo ele não Sai vazado filho Ai que escorpião aqui no meio da plantação velho Tá lotado Nossa vaza 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 Sobe morro sobe morro Olha o tanto de escorpião que tá vindo Mas que lazarencia viu Ah que beleza Não tem nada pro lado de cá também Como que eu vou dar o fora dessa roça agora Então Lembra dessa figura esquisita Que tá perambulando no meio da fazenda Ela tá vindo pra cima de mim agora Olha que bicho esquisito Era ele que tava dentro do pé de couve Nossa senhora Bicho tá doido Sai vazado Ai eu tô muito morto agora Não tem pra onde ir não Sai de mim intinhoso Quer saber se quer brigar então Então vem pra cima Eu sou da roça meu parceiro Aqui tem coragem Já matei ossa Jaguatirica Cobra cascavel Não vai ser um filhotinho de pé de couve Que vai me matar não Eu acho que eu derrubei o brucutu Dá pra ter certeza Se tem um milharal na minha frente Ô rapaziada Destruíram meu galinheiro E fizeram um craudo com minhas galinhas Se liga nisso aqui rapaziada Passei a rapa nos escorpião Tudo filho Acabei com a praga da minha roça Ah o alicate era pra isso mesmo galera A gente pode cortar a seca de aremo farpado Daquele ponto onde a gente conversou com o seu Luiz Então vamos cortar E a gente consegue dar o fora Ah mas é claro que não O seu Luiz Usou fertilizante antes de mim Mas é lógico que a plantação dele também ia estar infestada desses lazarenos Lá vem outro Lá vem outro Sai pra lá Sai pra lá Olha aí alienígena pra tudo quanto é lado Toma Facada no bucho Que que é isso Olha esse bicho não tem na minha roça não hein Olha parece um cachorro de duas patas E sem cabeça Sai fora filho Olha que criatura mais esquisita Toma Seu Luiz Seu Luiz Que tipo de bicho você andou criando na sua roça hein Seu Luiz Não 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 O que que fizeram com o seu Luiz velho Escavaram as costas do pobre coitado Como se fosse uma mineração Minha nossa senhora Eu tenho que encontrar a saída pra não acabar como coitado do seu Luiz Essa é uma excelente ideia Nossa senhora Olha o bicho quase me deu o bote filho Sai vazado Sai vazado Vem escorpião otário Vem Vai levar a facada Ah não Olha aqui apareceu de novo Um pokémon de duas pernas e sem cabeça Olha Aqui também tem um daqueles pé de couve do satanás Vai dar o fora daqui também Ah agora que eu reparei Parece que tem um outro alienígena dentro desse embrião Impressão minha Ou parece muito ser uma mulher Esse interior do Brasil tá ficando cada vez mais macabro viu Ô Luizinho Cadê a sua casa pelo amor de Deus Não tô achando ela não Achei Boa Finalmente a casa do Luizinho Ah galera Parece que eu vou ter que encontrar gasolina Pra poder botar no carro do Luizinho E conseguir fugir dessa roça E eu já sei exatamente onde fica o galão de gasolina Fica no celeiro da nossa fazenda Então a gente vai ter que voltar a todo o caminho que a gente veio Ah meu Tô lascado viu Tá mas antes da gente voltar pra nossa roça Vamos entrar na casa do Luizinho Pra ver se tem alguma coisa que a gente pode roubar Pegar pra gente porque o ovo já tá morto e não vai usar mais Não Mentira que eu encontrei isso Eu encontrei balas pra minha espingarda Agora esse jogo vai ficar bom viu O transformar esses escorpião lazarento em peneira O seu Luiz também tinha um rádio dentro da casa dele Ela chorou de amor De que que ela chorou De que que ela chorou Desliga isso pelo amor de Deus Que que o povo no interior do Brasil anda escutando hein Rapaziada Chega de enrolação Se a gente quer dar o fora dessa roça do tinhoso Com esse carro do vizinho que é muito melhor que o meu Nós vamos ter que voltar de onde a gente veio Então sebo nas canelas Bora 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 Nossa vai tá lotado o escorpião Só sai desviando de todo mundo Ae voltamos pra nossa roça Eu já vou descer o barranco direto Nossa já tem um escorpião aqui Sai 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 Entra no celeiro entra no celeiro Boa E o tanque de gasolina tá bem debaixo da escada Ah não 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 Aí é covardia Ah lembra da máquina que eu mostrei pra vocês Eu falei velho a gente tem que derrubar Esse mocorongo em cima do mocorongo Ai Oi acho que deu um tapão Covarde do caramba Sai Seu animal Você trancou a gente aqui dentro Cabeçudo esquisito Vai ver você vai ver Vou derrubar um tonelzão na sua cabeça E vou transformar em estrada de tomate Isso aí que você chama de crânio Vamos ver aqui na máquina e Não tem nenhum botão pra apertar Ah não é sério mesmo Ah tá de brincadeira comigo Eu podia jurar que a gente ia ter que usar essa máquina Pra derrubar esse equipamento Na cabeça do monstro Mas pelo visto não é isso que eu tenho que fazer A não ser que o jogo queira Que eu meta a facada no bucho dele E desmonte esse mamute no chão Ele tem muita vida caramba Ele não para de saltar igual Perereca Desmontei o homem Agora corre Sobe a escada E puxa a máquina Nossa senhora Isso que eu chamo de fatality Que barulho foi esse bicho? Tá calma Antes da gente voltar correndo pro carro do vizinho Lembra que a gente conseguiu algumas balas pra nossa espingarda? Vamos correndo aqui dentro de casa Vamos tentar pegar ela Será que agora a gente consegue pegar? Não A gente não consegue pegar Pô, será que é crime querer peneirar alienígena? Se dane então Vambora pro carro do seu vizinho Que que é aquilo ali? Era você que tava gritando, né? Nossa, nossa, nossa Eu tô muito lascado agora Sai, 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 sai Tá voltando o morro, tá voltando o morro Ai, sobe Sobe Cadê o bicho, cadê o bicho? Tá ali, ó Sai vazado, sai vazado Tá me seguindo? Nossa, tá muito me seguindo Ai, eu tô lascado demais Vou pelo meio do mato Fiquei a nem saber Ah, era o bicho que tava no embrião Ele se soltou Cadê o carro? Caramba Cadê a casa? Tá aqui, ó Achei o carro Bota a gasolina rápido Zerei A gente conseguiu fugir? Tá, a gente conseguiu ligar o carro Tá dando fora da roça Quero saber se a gente realmente vai conseguir fugir Vai aparecer algum tinhoso na nossa frente E mandar o carro pra longe É, parece que a gente conseguiu fugir Mas Os alienígenas continuam a solta e Eles vão causar um estrago lá na cidade Final 2 Fujão Ah, então tem mais de um final esse jogo O que faz sentido Porque querendo ou não A gente conseguiu fugir Mas a gente não resolveu o problema dos alienígenas Ou dos tubérculos do inferno E de fato, quando eu conseguir a gasolina O jogo me deu a opção de colocar a gasolina no carro Ou misturar ela com água ardente Eu vou botar a gasolina na cachaça Nossa, eu vou causar uma explosão sinistra Simbora misturar a gasolina com a cachaça então, rapaziada Frases que eu nunca imaginei que eu diria algum dia nesse canal Eu sei onde é que fica a cachaça É só eu seguir o matagal Cachorro, cuidado E voltar pra fazenda do Luizinho É nessa construção aqui, ó Joga no barril E agora eu faço o que? Atire nos barris e exploda o boss Como que eu vou fazer isso, caramba? Eu não consigo pegar a minha espingarda Pera, 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 pera Corre pra essa casa aqui, rápido Olha, olha A doidona tá ali fora, fi Doidona Não vai tentar me pegar aqui dentro da casa não Doidona Você pode tentar me pegar aqui dentro se quiser Você pode Ela não consegue entrar dentro dessa casa, né? Ah, rapaziada Agora eu entendi Eu não consegui pegar a espingarda lá em casa? Porque o Burraldo aqui esqueceu de pegar a caixa com as balas da espingarda Mas é um jegue mesmo, viu? Isso, songamonga Fica paradona aí Que eu vou sair correndo Vai, 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 vai De volta pra nossa fazenda de novo Corre, corre, corre Corre, sai, sai, sai É bicho demais Vamos pela cerca Vamos pela cerca Que uma hora a gente chega na minha fazenda Aí, ó A caixa d'água tá aqui É só a gente dar a volta e descer Vaza, vaza, vaza Nossa, tá lotado o escorpião Bom, pelo menos a nossa roça Ela não segue a gente, não Por isso que eu posso pegar essa espingarda agora? Pelo amor de Deus Aê, deu, caramba Aí, agora, ó O bagulho vai ficar bom Cadê aqueles escorpião lazarento, hein? Vem cá, amigão Vem cá Toma Toma outro Para a gata ser distraído Vem lá, vem lá, vem Beba Vai fugir não Vai fugir não Bora, 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 bora Aí, ó Chegamos na casa Atira no barril Eu morri? Você explodiu o alambique Sem antes eliminar o inimigo Eu falei que eu sou um jegue? Ô, minha nossa senhora Lá vamos nós tudo de novo Sai, 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 sai Mulher chata do caramba Sobe, 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 sobe Barrando Sebo nas canelas agora Bota a cachaça nos barril Desce Nossa A mulher passou vazada, vocês viram? É agora, a gente pega as balas de novo Sai correndo, sai correndo Bora, 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 bora Aí chegamos na nossa fazenda de novo Bora, 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 bora E agora Eu preciso entrar naquela casa Com os barris de novo Só que dessa vez Com essa mulher Já tava atrás de mim Eu nem tinha visto Corre pra dentro, corre pra dentro Beleza Agora espera ela Ela vai aparecer a qualquer momento O quê? Vai, atira Eu matei ela, não matei? Nossa Eu matei muito ela Nossa senhora O pedaço de barril Foi parar dentro da garganta da mulher O cara tá vivo Como que ele sobreveveu a essa explosão? Ele tava do lado do barril Na hora que eu atirei nele Nau 3 Eu sou o assassino de cereais O cara mata a rainha de todos os alienígenas Com um belo tirambaço de espingarda Numa praticamente bomba caseira Depois ele simplesmente senta na sua cadeirinha E vai curtir a brisa noturna da fazenda Isso que eu chamo de cara cabuloso, hein? Só que rapaziada Eu comecei o jogo todo de novo Porque como vocês puderam ver O último final foi o terceiro Ou seja Tem mais um final pra gente conseguir ainda E eu acho que eu sei Como que a gente faz pra conseguir ele Oh, seu Luiz Eu vim do futuro E eu tenho a notícia pra te dar Você tá lascado Lembra aquela hora que a gente entrou no celeiro E aí do nada anoitece? A primeira coisa que a gente precisa fazer É ignorar essa galinha brutalmente morta E dar aquela gueta no banheiro do lado de fora E aí Olha o bichinho passando Olha o bichinho passando É o cachorrinho sem cabeça E como vocês devem se lembrar O meu próximo objetivo é investigar a fazenda E aí se a gente vier no meio da plantação A gente vai encontrar o bisonho pé de taioba alienígena Agora eu preciso encontrar alguma coisa pra me defender E aí como vocês também devem se lembrar É só a gente entrar aqui dentro de casa Vir no nosso quarto Que em cima dessa mesa vai estar o facão Só que do lado do facão A gente também pode pegar a chave do nosso carro Então eu acho que o final que tá sobrando É a gente já dar o fora com o nosso carro Antes de dar problema Deu bom? Conseguimos fugir? Você fez a escolha que parece a mais sábia Porém sair sozinho no meio da madrugada Pode não ser a melhor das escolhas Na noite existem muitos perigos Pode encontrar algo que faz qualquer pessoa borrar as calças Por exemplo, dois caras numa moto Eu fui morto por dois caras numa moto No meio da estrada na roça Eu não acredito que esse era o final que tá faltando Final 1 Essa foi uma escolha certa? Pelo visto não foi não, né? Eu acho que vocês não tão entendendo Um dos finais de um jogo de terror É o protagonista sendo morto por dois caras numa moto Eu sabia que esse jogo era brasileiro Mas eu não esperava que ele fosse tão brasileiro Mas esse foi mais um jogo de terror brasileiro Chamado Serial Killer Eu acho que eu entendi qual que é a história do jogo A Evelyn e seu assistente Jeremias Se passavam por dois profissionais de limpeza de fossa Mas isso era só um pretexto pra eles poderem conseguir entrar dentro das fazendas E oferecer um suposto fertilizante Que poderia fazer milagres na sua plantação Só que eu acho que o objetivo deles com esse tal fertilizante Seria irrigar o solo com algum tipo de líquido muito macabro E então eles se colocariam dentro de um embrião nessa plantação Onde a planta embrionária passaria a absorver todo esse líquido esquisito E eles se tornariam criaturas demoníacas alienígenas superpoderosas No caso do assistente, o Jeremias Ele acabou se transformando naquele brucutu gigante Que a gente teve que enfrentar dentro do celeiro Enquanto a sensual da Evelyn Acabou se tornando aquela mulher bizarra com o rabo de escorpião E no final, com uma boa e velha espingarda Nós demos o cabo desses dois lazarentos E a gente sentou numa cadeira pra relaxar Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram, por favor, deixem seu like Agora, se dão licença, eu vou dar o fora dessa cidade do interior aqui Tchau pra vocês Tchau Tchau Tchau